ZOMBIE APOCALYPSE Música 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 Olá meus amigos Aqui... Ai... Não, não, não... Errou! Oi, aqui é Batman falando Seu amigo de sempre Não, não tá certo não, nem essa bosta aqui não Droga Errou! Não, não, não Ninguém acertou! E ai galerinha Aqui quem fala é o BatmanCraft Seu amigo de sempre E hoje estamos aqui também Com meu filho Joseph Gamer Fala ai Joseph E ai galera quem fala é o JG Seja bem vindo a mais um vídeo do Batman É isso ai galera Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é... É o que Joseph? Fala ai pra mim Criar uma casa e sobreviver E talvez se não achar uma água Criar um navio Exatamente Vamos começar a colher nossos materiais ai, tá? E ai vamos fazer o que? Um navio galera Vocês já viram um navio no Minecraft? Pois é, eu já fiz um Há muito tempo atrás Só que eu nunca postei, claro Então sem mais delongas Vamos lá para o nosso vídeo Partiu 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 meu amigo Partiu uma onda É o Mandela Foi Partiu uma onda Deixa eu ver onde é que ta o... O Joseph Gamer Rapaz já desapareceu Ah estou vendo ele Acho que é ele que ta lá na frente Então galera A primeira coisa é fazer o que? Sempre? Catar madeira Catar madeira Isso ai ó Ele falou bem certo Catar madeira E ai ta anoitecendo A coisa já vai ficar difícil Provavelmente a gente vai morrer Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Ok Não sei se nós vamos conseguir Mas vamos tentar Gente vai ser uma série ta Eu e meu filho jogando no Minecraft Depois eu vou tentar fazer uma com a minha filha Ela joga também E ai vamos sobrevivendo ai Galerinha vocês que assistem ai Gostam desse tipo de episódio Do Minecraft Não se esqueça ai de dar seu like Seu gostei ta Não se esqueça Compartilhe com seus amigos Vai ser de boa Vai ser de boa Vai ser de boa mesmo Como eu já disse Minecraft É o bicho da goiaba Ok Vamos fazer logo O nosso workband ai Tô meio perdidão aqui Porque jogar com meu filho Parece que dá um nervosismo sabe Sabe como é que é né Game né Game né É porque ele disse que é game gente Game pro aqui Dizendo ele que é game pro Ele fala muito baixo Ai eu tenho que ficar repetindo pra vocês O que é que ele ta falando E eu acho que eu já vi um zumbi né Muito bem Já fiz Olha ai A bancada ta ai viu Dizel Faz ai Vai fazer teu material Enquanto isso eu fico te protegendo Gente acaba Sabe que interessante Que acabou sendo Uma sobrevivência durante a noite Porque lá está o zumbi O tal de Heroflime 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 Olha ai Já conseguimos dar umas pancadas nas orelhas E eu do meu também E a gente o que A gente ta sem comida Já achei uma ovelhinha ali Pra gente assassinar a coitadinha Fazer o que né É modo sobrevivência Precisamos sobreviver Ok Se aquele Heroflime 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 Não pega a gente primeiro né Ok E vamos se afastar Pra proteger O Joseph Game Que ta trabalhando Ok Galerinha Eu acho que vai ser meio complicado Mas a gente vai continuar Tá Esse vai ser o primeiro vídeo nosso ai Aí depois vai ter o segundo vídeo já Quero bancada Então vamos lá Vamos andar Até achar uma água Enquanto isso A gente vai matando esses bichos no meio Joseph Game Só cuidado com a bruxa viu JG Pra ficar melhor gente Vamos chamar ele de JG Porque é Joseph Game né Ele já assassinou a pobre de uma aranha Eu sou rico Mereço a riqueza Pobre Pobre nada Ela tem Ela é muito nojenta É por isso que ele é o game né gente Vamos deixar ele matar todo mundo Eu vou só filmar ele matando É mas eu Pelo menos esse aqui eu vou ajudar ele Opa Isso Olha o Olha o clique Corre Corre Rapaz eu não sei não Mas ele tirou um bocado de vida minha Como é que fala daquela espada de posição De posição É igual a cara imprimir a arma primária É só pega daqui e joga pra cá Clica nela e joga pra lá Porque eu tô tentando me afastar dos bichos que eu peguei uma E aquela aranha acho que vai me atacar velho Eita velho Lá vai uma pro teu lado Tem que me mexer nessa sensibilidade Mexe aí rapidinho que eu vi que eu fico olhando aqui Da co Meu irmão Vou te contar uma história Cuidado com os bichos viu Eita Olha aí eu falei Cuidado Gente não fala pra ele Não fala pra ele Mas foi eu que bati na Bem na bunda dele Não fala Opa Vamos lá Vamos continuar A procura de uma água Primeiro lugar Tá droppando minha espada Não sei o que eu falei Joga ela pro inventário Também não consegui trocar não Consegui Vamos lá Cuidado com esse danado desse clipe aí Tem uma caverna aqui Quando a gente tá procurando a danada de uma caverna A gente não acha Rapaz eu tenho que aprender a fazer isso que o JJ tá fazendo Nada de água gente Nosso objetivo é encontrar Tem algo por aqui Tem mesmo Olha aqui Como é que é o nome desse Não sei o nome disso Mas Que é isso Ah isso é um É um É um É um Sei lá o nome Só sei que é muito divertido Fala o nome dele Subiu o nome dele Subiu o nome Gente é porque eu jogo Minecraft mas eu não me preocupo de olhar o nome desses bichos Tá E já meu filho ele é mais detalhista em olhar nome É É E essas coisas mais Ok Eita tu caiu de dentro E agora Pronto lascou Cai também Não vai olhar Vai olhar JG vai Vai olhar E agora Eu não consigo subir nisso não Mas tem picareta Gente que coisa foi Tem uma bruxa aí Gente eu vou morrer Eu entrei dentro do buraco aqui Ah não Ainda bem que tem um vaco aqui Eu adoro zumbi Mais do zumbi Eu vou matar o zumbi se eu to lá Eu to quase morrendo Mata, 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 mata Aí Mas não morreu não Vitético Vamos agora tentar subir por aqui JG Vamos agora tentar farmar pedra aqui É pode ser também que nós vamos precisar né Aquele ferro Verdade, verdade Eita Eu to morrendo Morri Cadê Cadê Morreu? Morri Faleci Eu não to vendo o cara também Ai Ih rapaz Lascou um rei Ta ai dentro da larva Morri Morri Gente a primeira morte Uuuu Jos Game morreu Eu morri Tem uma acostumada Pra onde é gente? Pra onde foi que nós morremos? Mas é pra cá né Não, ou não Não, pera ai Eu tava aqui Você tava É, você tava pra ali É, pra cá sim Mais ou menos por aqui Vem, segue Vamos lá de novo Vamos matar aquele bicho Agora eu fiquei zangado com ele Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Dois esteletos Um lado do outro E eu to te procurando Eu não te acho Ainda bem que não caiu dentro da coisa Ih, tem um bicho branco aqui E ele me geme infectou Com uma parada aqui Me deu sininho Ele é meio branquelo Que bicho ai E ele não morre É sintético Gente, tá difícil hein Tá difícil Mas nós vamos conseguir Se eu achasse Aonde o JG está Que que é aquilo ali Na frente ali Olha a água Nós já estima Agora nós temos que Vamos ter que começar do zero JG Vamos pegar aqui ó Aproveitar ó Tem um Tem um Odeão infectado aqui Muito maluco Tá muito noiado Olha aqui Tá vendo gente Não usa droga Que não é bom pra saúde Olha a gente 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 Sério Que devagariz É Quase morrendo de novo Bem Vamos aqui Bem galerinha Aqui eu vou encerrar o vídeo tá É porque Nós vamos continuar essa série Você viu que deu ruim Pra nós aí Nós já É Já nascemos assim Já a noite já Já Chegando né Então Mas nós vamos continuar essa série Nosso objetivo É com É fazer um navio Na água ali No mar Seja lá onde for Então Mas eu quero antes Pedir a vocês Que não deixe de De comentar Deixar o seu gostei Compartilhe com seus amigos Tá E Também não se esqueça De ajudar O canal da Tenório Minha amiga E o canal do Tenório Não esqueça E também da Mariana Mariana Vlog Passa lá Dá uma conferida Nos seus vídeos tá E Compartilhe Curte Se inscreva Nos canais dela também Então dá um tchauzinho aí Jota Game Jota Game Falou E até a próxima Jota Game Tem infectado minha gente Então Até O próximo vídeo Batman se despedindo Tchau